Eu só vou ali namorar um pouquinho, curtir o momento um pouquinho e eu já volto. Yey! Vídeo novo no ar e eu não sei vocês, mas eu vou pra Itália amanhã! Caso você esteja assistindo esse vídeo, claro, no dia que ele foi lançado, que é segunda-feira. Se você está assistindo, depois disso eu já estou na Itália, eu provavelmente já estou comendo. Porque é pra isso que eu vou pra Itália, todo mundo sabe, né? E aí o que acontece é o seguinte, eu vim aqui falar sobre essa viagem, dar algumas dicas, é um vídeo sobre como vai ser a minha viagem pra Itália. Porque pela primeira vez, desde que esse canal foi ao ar, eu vou tirar férias. Tirar férias quer dizer não viajar, mas desconectar. Foi difícil pra mim conseguir chegar nesse momento em que eu ia desconectar e fazer alguma coisa pessoal sem fazer conteúdo disso. Porque, pô, é um trabalho tão legal e é um trabalho que realmente mistura a vida pessoal com a profissional. Mas eu estou precisando, eu estou precisando pra renovar minhas ideias, pra viver intensamente um momento. Então, por isso, eu não vou fazer vlogs dessa viagem e eu decidi que eu não vou fazer nenhum vlog. Viu, Mac? Porque eu tinha dito que eu ia fazer um vlog da viagem. Só que aí eu imaginei que pra eu fazer esse vlog, eu ia ter que ir no aeroporto fazer um IEI, eu ia ter que assinar o canal. Aí eu falei, mano, não! Aí não vai ser férias. E a Mac era contra eu fazer isso desde o começo, né, Mac? Sim, não vai fazer. Então eu decidi que eu não vou fazer isso. Eu ainda não sei o que vai vir de conteúdo depois dessa viagem. Talvez role um vídeo em que eu mostre fotos e conte como foi. Talvez role comprinhas. Talvez... Eu não sei. Eu não sei se eu vou comprar, não sei o que eu vou comprar, não sei se eu vou querer mostrar. Então, de fato, eu realmente não sei o que essa minha primeira viagem de férias em quatro anos vai me trazer. Eu sei que tem muita gente que fala, ai, cala a boca, você viaja pra caramba. Você só tira férias. Mas não é verdade. Uma ilusão que a gente tem vendo do outro lado, às vezes. Mas a verdade é que quando você se compromete com isso como trabalho, é um trabalho e é um trabalho mesmo. Pelo menos pra mim e como eu encaro esse trabalho. Então é muito diferente, sabe? Por isso essa decisão. Claro que eu vou continuar atualizando minhas redes sociais, pretendo fazer fotos lindíssimas, comendo muito. Mas eu não tenho esse compromisso e essa responsabilidade. Vai acontecer se rolar, entendeu? Então o que eu vim contar aqui? Como eu acho que essa viagem vai ser, é quase uma expectativa. Como eu organizei os dias lá, pra onde a gente vai, quem vai, como a gente comprou, o que vai fazer. Pra vocês estarem comigo como os meus amigos estão, né? A Mac sabe pra onde eu vou, ela sabe o que eu quero fazer em cada lugar, né? Minha família. Então eu quis que vocês compartilhasse com vocês e que vocês fizessem parte disso, dessas férias, de alguma forma. Então eu vou começar contando quem vai, eu e Arthur. Não, o Cook não vai. Tem muita gente perguntando se o Cook vai, gente. Pelo amor de Deus. É uma viagem que vai durar duas semanas e a gente nunca ia tirar o Cook do país, fazer ele pegar um voo enorme. Não faz sentido. Então o Cook vai ficar no hotelzinho dele, que é o Dog Palace, que é um lugar que ele já ficou, já ficava há muito tempo. Nas últimas vezes que a gente viajou, ele ficou com a minha mãe. Mas agora eu quis que ele ficasse no hotelzinho, porque ele precisa interagir mais com outros animaizinhos. Ele tá com medo de cachorro e tal, então há um tempinho já a gente tá fazendo uma reintrodução dele no hotelzinho, pra ele acostumar, pra deixá-lo lá. Fazer essa viagem pra esse destino é um sonho nosso desde quando a gente se conheceu. Porque a Itália é um lugar que nem eu e nem ele conhecemos. É um lugar que a gente sempre sonhou ir e a gente adiou os planos de fazer essa viagem até agora, por conta dos nossos planos pessoais. Com a reforma e a compra do apartamento, a gente foi priorizando outras coisas e agora chegou o momento que o apartamento tá aqui, tá tudo certo. Então a gente vai conseguir realizar esse sonho, né, e fazer essa viagem. A gente que comprou e pesquisou tudo, não teve nenhuma agência envolvida. Porque eu amo fazer isso, porque eu tenho alguma experiência de fazer isso e porque eu acho mais gostoso, mais divertido pra mim. Então, o nosso roteiro vai ser viagem pela Itália. A gente reuniu os lugares onde tanto eu quanto ele queríamos mais conhecer. Eu acho que são os mais famosos e tem um deles que tem uma vontade pessoal minha, que o Arthur topou, então, mara. Essa é uma viagem diferente de todas que eu já fiz, com um roteiro que eu precisei seguir a risca, pra conseguir entender quantos dias eu ia ficar em cada lugar, comprar os hotéis, organizar as viagens até esses lugares. Então, o que eu fiz? Eu organizei na mão, porque sou dessas, um calendário com os dias, onde a gente vai ficar em quando. Aqui atrás, ó, do calendário, eu fui fazendo contas de quanto eu tinha gasto, quanto o Arthur gastou, enfim. E assim foi bem mais fácil. Então vai ser assim, ó, a gente vai dia 6 de março, a gente chega em Roma dia 7 de março de manhã. É um voo diurno que pega a noite, como com o fuso horário, a gente chega lá de manhã. A gente fica em Roma dia 7, dia 8, dia 9. Dia 10 de manhã, a gente parte pro nosso segundo destino, que é Florença. Tanto eu quanto a Turquinha, nós dois somos muito ligados em moda, então a gente queria ir no GutiGarden, que é o museu da Guti, e fazer outras coisas que a gente sempre sonhou fazer lá. Então a gente vai pra Florença dia 10 de manhã, fica lá no dia 10 de manhã, fica lá dia 11. Dia 12, partimos para o nosso terceiro destino, que é Verona, que é o lugar que eu sonho conhecer há muito tempo, por causa da casa da Julieta. Eu tô falando da Julieta, do Romeu e Julieta. É uma lenda, né? Ninguém sabe se essa casa é realmente, né? Enfim, mas eu acredito nisso. Tem um filme muito lindo, que é o Cartas pra Julieta, que foi um dos primeiros filmes que eu e a Arthur assistimos juntos. A gente assistiu, já tinha lançado o filme há muito tempo, tá? É que nem eu, nem ele tínhamos visto. E esse lance de escrever as cartas, de ter a sacada da Julieta, dessa história de amor impossível e trágica, enfim, eu queria muito ir lá. A gente vai passar um dia em Verona pra poder fazer isso, e algumas outras coisas, claro. A gente passa dia 12 lá. E dia 13 de manhã, a gente vai pro nosso quarto destino, que é Veneza, que também é um lugar que a gente sonha conhecer por causa dos canais, dos gondoleiros, da esfera romântica. E aí, dia 15 de manhã, a gente vai pra Milão, que é o quinto e último destino. E a gente fica lá até o dia 18, acho que é a noite. E esse é o nosso roteiro, essa é a nossa viagem. Isso foi a primeira coisa que a gente fez. Só depois de ter definido isso, a gente foi comprar passagem. Eu pesquisei em todos os sites que eu sempre pesquiso. Decolar, 1, 2, 3 milhas, viagem, net, submarino, melhores destinos. Fui pesquisando a fundo, até achar uma passagem que tava com preço ok. A gente pagou, na passagem, São Paulo-Roma direto, pela Alitalia. E depois, Milão-Roma, Roma-São Paulo, pela Alitalia. 3 mil reais, mais ou menos, cada um. Foi o mais barato que a gente conseguiu. E ok, vamos aí. Na econômica, claro, né? Na classe econômica. Depois de decidido isso, a gente foi atrás dos hotéis. Porque a gente já tinha onde a gente queria ir, a divisão de dias. A gente precisava dormir nesses lugares. Aí a gente usou também todos esses sites que eu falei. Mais o Booking, mais o TripAdvisor, Trivago. Enfim, todos esses sites de pesquisa de hotel. Pra ir achando os hotéis que a gente queria ficar. A gente tinha alguns limites. Que era, não podiam ser hotéis caríssimos, 5 estrelas. Até tem alguns 5 estrelas, mas que não são caríssimos. Porque a gente não tava disposto a... Entendeu? Mas a gente queria hotéis bonitos, confortáveis, limpos e extremamente bem localizados. E assim, como numa viagem romântica, eu queria que os hotéis fossem lindos. Lá na Itália, quando você começa a pesquisar, você descobre que a pegada dos hotéis é totalmente diferente do que se você for pros Estados Unidos, pra Nova York. Lá é tudo muito renascentista, assim. São umas coisas douradas. Tipo, é absurdo, sabe? Então, a gente fez isso e foi procurando e foi achando e foi bucando e comprando os hotéis. A viagem foi dividida totalmente, meio a meio. Eu paguei metade, uma metade. E a gente foi dividindo. Então, cada um pagou a sua passagem. Eu paguei 3 hotéis e ele 3 hotéis. Foi tipo isso, tá? A única coisa é que em Verona, eu queria ficar num hotel específico. Que se chama Sonhos de Juliette. Juliette? Que é o único hotel que fica dentro do pátio, de frente pra casa da Juliette. Porque esse é um lugar com muito turista. Eu sabia que era um lugar que eu não ia conseguir ter uma privacidade ali pra fazer uma foto. Sei lá, eu... Pra sentir a energia. Esse é o único hotel que, quando fecham os portões desse lugar, quem tá hospedado pode ficar no hotel e pode ir ali. Então eu falei, é esse. Você consegue, da sua varanda, ver a varanda dela. Você toma café da manhã virado pra varanda dela. O quarto do hotel é lindo, é de princesa, assim. Pelo menos pelas fotos. Esse foi um hotel especial que a gente bucou. Mas os outros foi a busca normal. Como eu faço pra escolher um bom hotel? Pego todas essas coisas que eu quero, vou procurando nos sites, entro pra ver fotos de pessoas que estiveram lá no Instagram. Então eu procuro pra ver se o hotel tem uma localização, uma tag de localização. Clico e vejo fotos de pessoas que estiveram lá. Que não tem nada mais sincero do que isso. No TripAdvisor também tem fotos de viajantes reais, o que é ótimo. Definido isso, a gente foi atrás das passagens de trem. A gente definiu que a gente não queria alugar carro. Não é uma pira nem minha, nem do Arthur. A gente não tem carro. A gente não é o louco do carro. Tem muita gente que é, né? A gente não é. E a gente acha que a melhor forma de conhecer um lugar é andando nesse lugar. Então a gente vai a pé pra cada um dos destinos... Zueira, não vai não. A gente decidiu que a gente ia de trem. Eu nunca andei de trem, nem ele, pela Europa. Acho que ele já andou, se pá. Eu nunca andei de trem pela Europa. Eu peguei um trem bala no Japão, mas foi só. Mas eu nunca viajei pra destinos de trem. Então é isso que a gente vai fazer. Aí como a gente conseguiu? Tem vários sites que tem versões em português pra vocês pesquisarem as passagens de trem. É tudo em euro. Tem que fazer essa conversão aí. A gente comprou as passagens de trem por um site que chama Rail Europe. Que tem tradução em português. Eu achei mais fácil, mais seguro, porque são muitas normas e tal. E todas as nossas passagens de trem são de primeira classe. Não confundam a primeira classe do trem com a primeira classe do avião. É muito diferente. É só mais espaçoso. Acho que é um pouco mais limpo, enfim. Mas o preço, a diferença entre uma e outra é bem menor. Tipo assim, 5 euros. A gente gastou em todos os trens, pra duas pessoas, 211 euros com as taxas. São cinco trens, né? Cinco idas. Tudo tem que ser impresso, validado lá. Mas já tá pago, comprado e seguro o nosso lugar. Então, acho que vai dar tudo certo. Eu já tinha pesquisado, já sabia que não precisava de visto pra entrar na Europa. Mas eu fui ver se tinha alguma coisa indispensável pra viagem acontecer. Aí eu descobri que você só pode entrar na Itália obrigatoriamente com seguro saúde. Dê no mínimo valor pra despesas médicas de 30 mil euros por pessoa. Então, eu fui atrás disso e consegui um seguro pela Porto Seguro. Pra mim e pro Arthur, com esse valor. Pra cada um mínimo. E custou pras duas pessoas, mais ou menos, 400 e poucos reais. Pros dois. Então, 200 e pouco pra cada um. Eu descobri também que pra uma viagem dessas, de trem, não rola levar muita mala. Eu já sabia, né? Mas lendo relatos das pessoas, que foi uma coisa que eu fiz pesquisar muito com quem já foi. Levar duas malas grandes, porque é permitido, são permitidas ainda, né? Nesse dia que eu comprei a passagem, porque sempre pode mudar. Duas bagagens de 32 quilos cada um. No avião, né? E no trem, migos. E nos trens. Então, no trem, é muito difícil conseguir otimizar tudo isso. Fazer entrar de boa. É um perrengue. Então, a gente decidiu que a gente vai levar só uma mochila. Aham. Só que não. A gente decidiu levar uma mala de 32 quilos cada uma. Sendo que 30 quilos da mala do Arthur são meus. Ele ainda não sabe disso, mas ele não precisa saber, né? Mas é isso, a gente vai viajar com uma mala cada um. Pra poder, né? Fazer a viagem acontecer sem ser perrengue. Aí chegou a hora mais gostosa, pelo menos pra mim. Que é fazer os roteiros do que a gente vai fazer nesses lugares. Como são dias contados, certos e poucos em cada lugar. Não rola fazer o que eu amo. Que é uma viagem freestyle, né? E fora que é um lugar pro qual eu nunca fui. Então, eu de fato preciso conhecer pontos turísticos que eu tenho vontade. Tipo, Coliseu em Roma, sabe? O que nós fizemos? Sentamos juntos. Dissemos o que cada um tinha muita vontade de conhecer e fazer nos lugares. Porque, por exemplo, eu faço muito mais questão de ir em restaurantes do que Arthur. Ele também quer ir. Mas não é, tipo assim... Pra mim, é. Eu quero na pizzaria que foi, que apareceu no filme Comer, Rezar e Amar. Que é a primeira pizza napolitana do mundo. Eu quero. E ela é longe. Mas tem que pôr no roteiro porque eu quero. Então, a gente foi fazendo isso pra ver o que cada um queria fazer. E começou a fazer os roteiros. Vou contar pra vocês quais são os roteiros por dia que a gente vai fazer. Até agora que estão decididos. Como a gente fez isso? A gente entrou no Google Maps. O Arthur foi colocando no mapa todos os lugares, os endereços. E foi vendo a rota no mapa da cidade, que era mais fácil. Sim, gente. A gente é viajante profissional, tá? Pô, eu quero ir no Coliseu, mas eu quero ir no Panthenon. Hoje eu vou primeiro. Aí depois eu vou pra onde? Então, a gente fez essas rotas no mapa. E aí, ele compartilhou isso comigo. Então, eu consigo ter também e adicionar no mapa coisas que eu, por ventura, venha a querer fazer. Ficou assim, ó. Esse aqui é o mapa do nosso roteiro em Roma. Então, vocês estão vendo aí que tá aparecendo, tipo, o traçado do mapa dos três dias. Tem o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Assim, a gente consegue saber exatamente no dia como ir pra cada ponto, onde fica cada ponto. E otimizar o tempo pra fazer o maior número de coisas que a gente quer fazer. Nosso primeiro dia em Roma, a gente vai chegar de manhã, provavelmente quebrados do avião. Mas a gente vai encarar a cidade assim mesmo. E vai sair pra fazer coisas que a gente quer muito, mas que não são as principais. Porque a gente quer tá bonito. E sem olheiras no dia principal. Então, a gente vai começar na Piazza di Spagna. Que provavelmente tu vou falar tudo errado, porque eu não sei falar italiano. Mas que é uma praça da Espanha, que tem a ver com a história da Itália. E que tem uma escadaria que é muito famosa, que o Arthur quer ir. Então, vamos. Depois de lá, a gente vai na Fontana di Trevi. Que é um grande sonho dele. Mas a gente vai colocar isso aqui, porque faz mais sentido com o roteiro. E porque a gente pode voltar lá à noite, um outro dia. Depois a gente vai pro Panteon. Aí a gente vai pra Piazza Novona. Que é uma das praças mais famosas lá. Que é muito perto do nosso hotel. E aí a gente vai pro bairro Travestere. Vai ser maravilhoso. A gente vai se perder horrores. Fala Travestere. Travestere, mamma mia. Só sei falar isso. Não, eu procurei várias coisas que são muito importantes. Como fala feminino, que é dona. E como fala bolsa, que é borse. Borse? Borse, sei lá. Borsé, sei lá. Que aí eu já, entendeu? Entendeu? Já posso comprar uma bolsa na parte feminina. E é isso que a gente vai fazer no primeiro dia. Eu não coloquei os restaurantes, porque estão marcados lá no mapa. A gente também queria ter a chance de escolher lugares no nosso caminho. Mas eu tenho medo disso, entendeu? Porque pra cair num turistão e engana trouxa é rapidão. Então eu já fiz uma lista de restaurantes em cada um desses lugares. Pra quando bater a fome, eu vou vir aqui na lista e vou falar, vamos nesse. No dia 2, que é o principal dia, que a gente já vai ter dormido e acordado lá. A gente vai visitar o que mais queremos, tanto eu quanto ele, que é o Coliseu. Aí pertinho do Coliseu fica um foro romano e o palatino. Meio que um quase do lado do outro, então faremos tudo isso. Aí a gente vai pra Piaça Veneza, que é uma praça muito famosa lá. Que tem uma feirinha de artesanato e artigos locais muito legal. E aí a gente vai terminar o dia em Via da Corso, que me parece que é um lugar legal. Tudo que sei. É que eu sei que tem muitas coisas pra fazer. E quando eu fui pra Paris, eu delirava em me perder nos lugares. Porque aí eu andava a pé, andava a pé e chegava em ruas que eu não fazia a menor ideia que eu ia chegar. E que tinham coisas que eu amava. Então a gente tá fazendo isso também. Por isso a gente vai fazer absolutamente tudo a pé, gente. Parã! Claro, pode ser que a gente pegue um Uber, um táxi ou outro, um ônibus ou outro. Mas a nossa vontade é fazer absolutamente tudo a pé. No dia 3, a gente vai pro Vaticano. Tenho minhas ressalvas. Porque eu sou uma católica fervorosa, mas assim... Mano, você vê as fotos, você não se conforma. A gente vai num dia em que o Papa não vai estar. Porque é muito mais livre pra andar, mais vazio. Que é uma coisa que eu fiz questão. Que eu não... né? Tem muitas obras de artes incríveis. Os monumentos lá são sensacionais. A gente queria ir, então a gente vai. Nossa ideia é passar um período da manhã e da tarde lá. E depois ir pra Piaça da Espanha de novo. Que é onde tem lojas legais. Então, a gente vai fazer compras. A gente não tá faltando essa viagem nisso, sem dúvida. E aí eu pretendo comprar pequenas coisas quando a gente estiver nos lugares. Algumas decorações locais e tal. A gente não vai lá pra fazer compras, definitivamente. Mas, como disse, somos muito ligados em moda. E eu quero comprar algumas maquiagens. Algumas, enfim, coisas pontuais, sabe? Então, a gente vai fazer isso esse dia à noite. E provavelmente a gente vai passar na Fontana de Treve pra fazer umas fotos à noite. Uma vez que... Ela é bonita à noite também. Aí a gente vai pra Florença. Eu e o Arthur combinamos que íamos escolher ele uma cidade e eu uma cidade pra fazer uma surpresa pro outro. Pra ser divertido. Então, eu vou fazer uma surpresa pra ele em Veneza. Que, obviamente, eu não vou contar nesse vídeo. Que eu ainda não sei qual é. Se alguém tiver uma dica, escreve aí. Mas escreve assim, com letras bem pequenas, pra o Arthur não ver. E ele vai fazer uma surpresa pra mim em Florença. Então, o nosso primeiro dia em Florença vai ser o seguinte. Eu já buquei um almoço no Gucci Garden. Porque lá dentro tem um restaurante que é assinado. Os pratos, as roupas dos garçons. É tudo Gucci. E o Gucci Garden é um museu que a Gucci acabou de inaugurar lá. Que diz que é incrível. Conta a história da marca. Tem muitas coisas legais de moda. Então, a gente vai pra lá. Vai conhecer esse museu. E vai almoçar lá. Aí, a gente sai de lá. E vai pra Ponte Vecchio. Que é uma das pontes... Acho que é a ponte principal. Que é super antiga. Que é linda. Aqui dentro tem algumas... Tem as joalherias mais legais. Não que eu vá comprar joias. Mas pra olhar. A gente vai lá ver essa ponte. O lugar é lindo, né? Os arredores e tal. E à noite, a gente vai num restaurante. Que eu não sei qual é. Porque é a surpresa do Arthur. Aí, no segundo dia, em Florença. A gente vai pra Duomo. Eu descobri que Duomo, eu acho que tem em vários lugares, né? Tipo, também tem Duomo em Veneza, eu acho. Que é tipo um centro. É isso, gente? Não sei. E aí, a gente vai almoçar num lugar que eu faço muita questão de ir. Que é um lugar que se chama Trattoria Sostanza. Que diz que é incrível. É um restaurante muito legal. Quem me deu essa dica foi a Lu, chata de galocha. Que é minha amiga. E a gente... Ela é uma eterna apaixonada lá pela Itália. Então, eu peguei tudo do blog dela que tinha. Os vídeos. E ela foi me dando dicas pessoais também. Depois, eu vou pra um lugar que é uma loja. Que eu faço muita questão de ir. Que se chama Oficina Prumo. Farmacêutica de Santa. Sei lá, gente. Como fala isso. Mas é uma farmácia. Que é uma loja de cosméticos super antiga. Em que tinha um convento. É um negócio surreal. E é lá que eu pretendo comprar o presente de aniversário da MAC. Que vai fazer aniversário enquanto eu estiver viajando. Aí, a gente vai pra onde? Pra Verona. Ficamos lá um dia só. E aí, o que a gente vai fazer nesse dia? A gente vai pra Piazza delle Herbe. Tô falando tudo errado. Mas é uma praça. Aí, a gente vai pra Casa da Julieta. Que, na verdade, já é onde a gente vai estar hospedado, né? Mas essa praça aí é perto. E depois a gente vai visitar, de fato, a Casa da Julieta. Aí, eu quero ver se a gente passa na Casa do Romeu também. Que eu acho que deve ser turistão. Não deve ser verdade. Porque é muito perto. Mas a gente vai lá. Aí, a gente vai pra Via Mazing. E depois Via Arte... Arte Scaligieri? Sei lá, gente. São ruas. Ruas legais e icônicas de Verona. E aí, por último, a gente vai visitar a Arena de Verona. Que diz que é incrível. Tem gente que acha mais legal que o Coliseu. Então, a gente vai pra lá. Não temos roteiro pra Veneza. Não temos roteiro pra Milão. Graças a Deus, quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter feito isso. Porque eu pretendo fazer no final de semana, que antecede a viagem. Mas, porém, contudo, eu sou uma viajante, né? Então, nós passamos numa banca. Compramos essas duas revistas que achamos as mais legais. E eu tô mostrando porque eu realmente gostei das duas. Essa aqui é o Viajar Pelo Mundo. E essa daqui é a Aprendiz de Viajante. As duas revistas tem fotos lindas, dicas de locais. Locais, tipo, pessoas que moram lá. Coisas bem insiders. E eu achei bem válido, sabe? Achei legal. Então, aqui já tem algumas coisas de Veneza e de Milão que a gente vai fazer. Veneza, a gente com certeza vai ficar na San Marco, né? Que chama? Que é a praça lá, principal. Óbvio, eu vou fazer questão de ser bregona mesmo. E contratar um gondoleiro que cante. Eu quero que cante Laura Pausini. Provavelmente o Arthur vai se esconder nesse momento de vergonha, mas eu não tô nem aí. Eu vou dançar na gôndola. E em Milão, a gente quer muito ir ver as coisas fashion. Tipo, é uma cidade, diz que é uma cidade muito cosmopolita, assim. No sentido de que as pessoas estão lá trabalhando e tal. Mas tem essa pegada forte pra moda. Não sei o que faremos. E quando vocês... Quando esse vídeo for ao ar, vai ser segunda ainda. Então, dá tempo. Dá tempo de você que já foi pra lá, que quer ir pra lá, que mora lá. Me contar onde a gente tem que ir. Sério. E, gente, ó. Tô abrindo, antes de viajar, o meu roteiro de viagem pra vocês, hein. Não vou me perseguir na Itália. Ó, eu ainda não sei se esse roteiro vai funcionar. Se ele vai dar certo de fato. Eu venho depois fazer aquele vídeo que eu meio que prometi aqui pra vocês. Contando como foi a viagem. E aí sim, mostrando fotos. O que é isso eu vou fazer? De cada um dos lugares. Contando o que deu certo, o que não deu. Enfim. E aí eu compartilho mapas e tudo mais, tá? Ah, dinheiros. Eu pesquisei, né? O dinheiro do local, que é o euro. Infelizmente, porque tá muito caro. Eu fui lá no meu contato, que é a Glauci, que trabalha numa casa de câmbio. E que é a pessoa que sempre me ajuda. Vou deixar o contato dela aqui embaixo no box de informação, se vocês quiserem. É muito legal porque ela trabalha numa casa de câmbio, que é a Fer, corretora Fer, que é bem famosa. E ela me atende ali no WhatsApp e resolve as coisas. Entrega o dinheiro pra mim em casa, é bem mais seguro. Tem várias corretoras que fazem isso. Vocês podem procurar. Tem casa de câmbio em shopping, enfim. Mas eu tô aí indicando uma que eu confio e que é muito legal. Então eu comprei o dinheiro local, né? Uma quantia X. Habilitei os cartões de crédito pra usar lá. Você não vai conseguir passar cartão de crédito, mesmo se ele for internacional. Se você não habilitar, você faz isso no banco mesmo, na internet. Pode fazer pessoalmente. Agora eu vou ver o chip de celular, porque eu quero ter internet no celular. Pra não me perder, enfim. Pra me ficar conectada um pouquinho. Ah, os ingressos pras atrações. Opa, isso é muito importante. Fui entrando em blogs de viagem, descobri como se faz isso. Eu não vou dar a dica ainda, porque eu não sei se é bom e se funciona. Depois eu volto pra contar pra vocês. Mas é uma coisa que eu já tô indo pensado, com o dinheiro separado. E acho que é isso. Hoje é quinta-feira. Eu viajo na terça. Tô extremamente ansiosa, como eu não fico há muito tempo pra viajar. Porque é um destino novo, é uma viagem... Eu nunca fiz uma viagem dessas com o Arthur. Então acho que vai ser muito, muito legal. Putz, eu não sei o que esperar, sabe? Eu tô muito ansiosa pra comer. Eu amo gelato, gente. Imagina quantos gelatos eu vou comer. Eu amo pizza, eu amo massa, eu amo vinho. Então, assim, eu não sei, sabe? Eu tô louca. Eu tô louca. E é isso! Tô muito feliz de poder compartilhar um pouquinho desse momento com vocês. Eu tô aqui sempre compartilhando minha vida. Eu espero que vocês entendam essa necessidade, né? De curtir ali esse momento da minha vida. Com certeza vai refletir aqui pra vocês. Eu vou trazer coisas novas dessa pausa de duas semanas. Que nem é uma pausa, porque vocês vão ter conteúdos aqui normais. A gente tá deixando tudo pronto e mara pra vocês. E, ó, relaxa, relaxa. Porque esse aqui vai ser um ano de muitas viagens, né, Maqui? A gente já sabe de umas três que a gente vai fazer juntas. Com vlogs, talvez todo dia, com muitos vídeos, com muitos conteúdos, tá bom? Eu só vou ali namorar um pouquinho, curtir o momento um pouquinho e eu já volto. Mas eu vou continuar aqui no canal, porque eu sou unipresente, tô em todo canto. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dá like e de compartilhar a sua dica da Itália comigo, tá? Se você tiver alguma dica, sério, por favor, conta aqui, conta aqui pra mim. Sério, eu vou ler tudo. Eu vou ler tudo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.